Quando a gente vai começar um programa novo, a gente faz um programa teste, que aqui no meio da televisão a gente chama de piloto. Que é aquele programa que nem vai ao ar. É só realmente a gente faz pra saber se aquela ideia que tá na sua cabeça faz sentido ali ao vivo. Então, quando a gente vai gravar esse programa que não vai ao ar, a gente sempre convoca uns amigos meio boi de piranha pra jogar na fogueira. Que foi o caso da minha primeira convidada. Ela já esteve aqui, mas ninguém viu. Agora é hora de todo mundo ver. Então, diretamente do Porta dos Fundos, Tati Lopes está aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. De susto, a Tati entende. Eu fazia um trabalho na igreja. Sim, eu era da igreja. Hoje eu faço sátiras religiosas. Mas eu era a adolescente da igreja praticante. E lá eu participava de um encontro de adolescentes com Cristo. Então, a gente preparava o encontro pra um final de semana, uma vez no ano. Num ano anterior, eu tinha visto uma cena horrorosa que era dando a notícia pra uma menina de que a irmã tinha falecido, sabe? No meio desse encontro. Então, foi horrível ver aquilo lá. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Aquela coisa, aquele desespero. Eu vi aquilo, fiquei mal e tal. A cena te marcou. A cena me marcou. E aí, no ano seguinte, eu tava lá. Eu fazia parte da banda, cantava na igreja e tal. Então, eu tava ali ensaiando minha música e tal. E aí, um amigo veio e falou Estão te chamando lá na sala da banda. Quando eu entrei, tava todo mundo pelos cantos assim. E o meu melhor amigo chorando muito. Muito. Na hora, me veio aquela imagem daquilo. Morreu. Da mãe, da irmã que faleceu e tal. E eu falei, o que aconteceu? O que foi? Aí, o outro falou, calma. Falou calma, ferrou, né? É, calma é quando não tem calma. Calma é quando não tem calma. Eu já... Minha perna, a gente já faz assim, né? Então, eu já sentei ali no cantinho, na cadeira. E aí, ele veio e falou assim, Eu, a Carol, o Léo e o Pedro, nós fomos chamados para ser os novos Power Rangers! Era uma pegadinha, a brincadeira. Era uma pegadinha. Ahn. Com o meu cara. E aí, na hora, eu já arranquei tudo, que eu estava toda fantasiadinha e tal, e aí chorei. E fiquei com aquele sentimento ruim ali. O resto do final de semana inteiro do encontro. Aí, chegou na segunda-feira, eu em casa, acordei, cantando e tal, hinos e hinos e tal. Quando eu olho no espelho, minha boca torta. Aqui. Paralisou de mim. Toda vez que o mar vermelho estiver aqui, eu passei. Meu Deus, meu Deus. Agora, por que você ficou com a cara paralisada? Um susto. Quem teve isso e tal? Eu não sei como isso aconteceu, mas eu descobri que isso acontece. Aí, eu fazia assim, só levantava um lado e eu estava lacrimejando, porque o meu olho não piscava. Não piscava? Ele ficava aberto eternamente? E eu me desesperei, liguei para a minha tia, contei o que aconteceu e ela falou assim, calma, vou te pegar aí, vamos para o hospital. Só que eu não tinha plana, me levou para o hospital geral do Colo Bandê. Caravana de São Gonçalo está aqui. Mas, peraí, mas daí o seu olho ficava aberto, seco. Aberto, seco, seco. E aí, eu botei um Band-Aid aqui. E fechou? É, para poder ficar colado aqui. Fui assim. E lá, eu fui desesperada, já achando, eu já queria ser atriz, já fazia as coisas e eu estava assim, acabou a minha carreira, acabou a carreira que eu nem comecei. E fui para lá desesperada e aí, minha tia foi resolver as coisas lá, eu fiquei com a minha prima. Ficou a metade da carreira, só que a outra metade... Dava para trabalhar. É, não é a carreira dela. E minha prima comigo. E aí, eu lá com ela, comecei a lembrar de um amigo meu do colégio que ficou com o lado direito paralisado. Ficou um tempão longe do colégio, voltou... E o teu era o esquerdo. Tem gente que não volta, né? Não, meu era direito também. Ia ser um reiço perfeito. Ia ser. Meia língua com a meia língua. Não, mas era o mesmo lado. E aí, o que aconteceu? Minha perna e meu braço começaram a formigar. E eu falei, fodeu, vai parar. Vai parar tudo. Vai parar tudo. Então, eu levantei e fiquei pulando, fiquei pulando, fiquei pulando. Falei, não vai parar, não vai parar, não vai parar. E nessa hora, o pior momento de todos foi esse momento que minha prima sentada, calma, 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 e um senhorzinho do lado. E ele olhou para mim com muita pena, muita pena e falou, tão nova, né? E eu... Não acredito. Chorando por um olho só. E chorando por um olho só. Tirei o outro. E chorava, e chorava, e pulava, e pulava. E minha tia conseguiu entrar. Mas assim, deram um encaminhamento para um neurologista e no outro dia eu fui. E aí ele falou, e aí, o que pode ter acontecido? Você teve algum susto? Olha aí. A gente paralisou de sul. E eu falei, tive, eu tive, no sábado, eu tive, fizeram essa brincadeira comigo, os power hander lá da igreja. E isso você ainda paralisada. Eu ainda paralisada, ainda paralisada, que eu falava, os power hander da igreja, os power hander lá, então eu vou te passar um remédio, fisioterapia e tal, e aí eu fui tomando remédio e acabando que eu não fiz fisioterapia porque eu acho que voltou. Tá, tá tudo bem. Demorou muito tempo para voltar? Não, eu, demorou assim, duas semanas. E eu assoviava muito bem e não consigo mais assoviar. Sequelas? Talvez. Desde então, você não consegue assoviar? Não. Uma sequela. É sequela? É sequela. E não consegue falar português direito, porque, não, imagina. que não percebe, né? Não, não, é. Mas, como eu vou te falar, isso tem muito tempo, tem quase 15 anos, assim, e às vezes eu fico olhando no espelho e falando para ver se está meio torto, se está tudo bem, porque realmente eu fiquei sem assoviar, tá? Mas isso é importante saber, porque eu adoro dar susto em pessoas. Pare, agora. Nossa. Eu sempre dei susto em gente, porque a coisa que eu mais gosto no mundo é ver gente tomando susto. Sério, eu não posso. É a melhor coisa da história. Eu tenho medo de voltar, cara. E você começou a me traumatizar, porque eu comecei agora a achar que eu posso paralisar pessoas. Pode, pode. Porque foi muito, muito forte. Eu lembro que na hora foi uma dor tão grande, assim, e falei, aconteceu alguma coisa, e já fiquei, que eu falei, ferrou. E todas as vezes que acontece alguma coisa na minha vida, depois de um tempo, eu perdi essa minha tia, que me levou. Eu falei, ferrou. Eu tive aquele sentimento, eu falei, minha cara vai paralisar. Ah, qualquer coisa não acontece. E aí, não, não paralisou. Não vai mais paralisar, porque agora você já sabe que pode paralisar e não vai paralisar. Kibe, Kibe. Antônio Tabet. Fui viajar para o México, para o México com ele, e aí eu cheguei no aeroporto, eu falei, oi, estou aqui. Aí ele, cara, corre, eu estou dentro do avião. Tipo, a porta ainda está aberta, mas eu acho que você se equivocou. E eu acabando de chegar no aeroporto. Eu falei, ferrou. Não vou ter um dinheiro para pagar essa passagem. Tem que ir agora e tal. Aí eu, dá licença, dá licença. Moça, olha só, o meu amigo já está lá dentro do avião e eu preciso entrar agora e tal. Aí eu vejo a mensagem dele, mentira, estou chegando ainda. E todo mundo me olhando, porque eu fui furando fila, né? E eu falei, não, é só uma brincadeira idiota aqui. Eu acho que você tem que sair do país, e esse não é o melhor país para você viver. Nada. Sustos. Sustos.